Olá, bom dia! Já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro está hoje no Rio Grande do Norte. Agora há pouco, em Mossoró, ele entregou moradias populares para famílias com renda de até R$ 1.800 por mês. São 300 apartamentos, cada um deles com 39 metros quadrados. O governo federal investiu R$ 18 milhões no residencial. É uma satisfação voltar aqui, vê-los dessa forma, felizes e acreditando no nosso Brasil. Pode ter certeza, com o time que nós temos, com os nossos sócios no bom sentido no parlamento brasileiro, nós atingiremos os nossos objetivos. De Mossoró, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para a cidade de Ipanguassu, no interior do Rio Grande do Norte. Entre as ações, o presidente anuncia a medida que vai levar mais água para a população que vive no semiárido, com a perfuração de novos poços. E lá em Ipanguassu, a nossa equipe conversou com vários moradores da cidade. A gente mostra agora para você como essa medida deve amenizar os efeitos da seca e mudar a realidade da população. É sob um sol escaldante e temperaturas altas que o nordestino do semiárido ganha vida. Não é diferente em Ipanguassu, município da região do Vale do Açú, no Rio Grande do Norte, distante 210 quilômetros de Natal. Muitos agricultores vêm para o centrinho vender sua produção. Planta corrente, feijão, milho, manga, lá no sítio do meu pai. A cidade é conhecida como capital nacional da banana. E neste período em que as crianças estão sem aula por causa da pandemia, as famílias dos alunos da rede municipal recebem um kit com frutas vindas da agricultura familiar. Atualmente, o burburinho na cidade de 15 mil habitantes é um só. Um projeto que fizeram sobre um poço profundo, que estou sabendo, por redes sociais. Uma das grandes preocupações do semiárido nordestino é o acesso à água. Por isso, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca perfurou cinco poços na zona rural do município de Ipanguassu, no Rio Grande do Norte. Isso irá beneficiar centenas de famílias, irá facilitar a agricultura e a criação de animais. A vazão estimada dele, conforme nosso geólogo informou, é de 30 a 40 mil litros por hora. Então, assim, é muita água. Pelo tamanho da comunidade, seria 30, 40 vezes mais do que a comunidade precisa. Seu Francisco mora com a família na comunidade rural Angélica. Num lugar onde o índice de chuvas é escasso, os poços que acham água 140 metros do solo são a salvação. Com o poço e o encanamento nas casas, os carros pipas, que só vinham de 15 em 15 dias para encher as cisternas, vão deixar de ter utilidade. E quando a água chegar na casinha de pau a pique de Dona Joana, vai ser uma alegria. Tem água, almoço, que o senhor precisar, que aí tem. Ainda não há vacina contra a Covid-19, não é? Mas para outras doenças, também perigosas, já existem imunizações que salvam muitas vidas. O sarampo é uma delas. E a campanha de vacinação está ocorrendo em todo o país desde março. Quem ainda não se vacinou tem até o dia 31 de agosto. Nessa quarta etapa, o público-alvo é de 20 a 49 anos. O Brasil chegou a receber da OMS, em 2016, o Certificado de País Livre do Sarampo. Mas no ano passado, a doença voltou a ocorrer em todo o mundo. E aqui foram registrados 18 mil casos. E para erradicar novamente a doença, o Ministério da Saúde tem como meta vacinar este ano 90 milhões de pessoas. Talvez por causa da pandemia, até agora, apenas 4,2% do público-alvo foi vacinado. A gente recomenda à população que procure o posto de saúde, mesmo em época de pandemia. Sabemos que estamos com a Covid-19, é fundamental o uso da máscara, o uso da higienização, do álcool gel. Mas vá ao posto de saúde, porque lá você terá um profissional que poderá cuidar de sua saúde. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!